Em maio deste ano, a avenida principal do Dirceu foi modificada. 22 retornos foram fechados pela S-Trans, além das faixas exclusivas para ônibus e semáforos instalados. Dificulta. Eu tive que andar na contramão porque não tem retorno. Não tem retorno, o professor tem que ir até o final da rotatória para voltar. O vereador de Teresina, professor Zenito, abriu requerimento com o pedido de abertura de dois retornos na avenida principal do Dirceu. Um que dá acesso ao hospital e outro que dá acesso ao 8º Batalhão da Polícia Militar. Além disso, solicitou a S-Trans que estudassem aberturas de vias de passagens para deficientes. Nós vimos batendo nessa tecla, inclusive já fomos a S-Trans com alguns vereadores e hoje estamos apresentando esse requerimento, no sentido de que travessias para os cadeirantes sejam abertas naquela avenida. a critério, claro, da S-Trans, ela que vai saber os pontos principais e etc, etc. Da mesma forma, nesse requerimento, nós estamos solicitando na abertura do retorno da rua que dá acesso ao hospital, porque é um caso emergencial. Uma ambulância sai do hospital e aí chega o retorno que dá acesso ao hospital e está interrompido. Eu acho que não só aqui, mas em outros locais aqui, nessas outras avenidas, porque quem quer mobilidade, né, é ruim para a gente, tem a mobilidade reduzida. Eu me sinto para atravessar aqui o sufoco. O vereador também pretende ampliar o projeto municipal Cordel nas escolas, inserindo os repentistas e apoiando a extracultura local. Nós queremos ampliar esse projeto, ampliar para que o projeto Cordel nas escolas não incentive só a escrita de Cordel, mas também incentive os cantadores, o repentista.